Olá, você que acompanha o Pode Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás. Hoje a gente vai falar do Janeiro Branco, uma campanha, um mês inteiro dedicado à reflexão sobre transtornos e problemas mentais. Um assunto que já foi tabu, melhorou muito a compreensão desses fatos, mas ainda tem alguma coisa para ser esclarecida. E para ajudar a gente, está aqui a Delman Azevedo Filho, médico-psiquiatra, especialista nesse assunto, para conversar com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Carlos, muito obrigado a você, a TV Record, pelo convite, mais um convite. E vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental, que é tão importante, tanto para a nossa saúde da cuca, mas para o resto do corpo também. Ainda tem um certo tabu, né? As pessoas têm um certo receio de ser confundidas ou admitir que estão meio doidas mesmo. E o simples fato de ir num psiquiatra já demonstra assim, eu estou com um problema e não quero que ninguém saiba. O que é tabu, né? É um tabu. É engraçado, eu brinco assim com as pessoas, com meus amigos, com a minha esposa, eu brinco o seguinte, se um paciente encontra num supermercado cirurgião plástico, outro médico, outro especialista, cumprimenta na hora. Se me vê, foge. Não trata comigo de jeito nenhum. É, porque a pessoa prefere rachar a cabeça num acidente, por exemplo, do que admitir que está com um transtorno mental. Ainda tem um pouco disso ainda. Tem um pouco, sim, mas isso já mudou bastante. Até porque a gente está acompanhando tanto na mídia, nas redes sociais, as pessoas em maior exposição, pessoas famosas, desmistificando muito disso e mostrando que a gente, para estar bem com o corpo, para estar bem com a nossa vida, a gente tem cuidado da nossa mente. E a saúde mental, não especificamente, a gente vai falar só sobre tratamento de doenças, mas sobre qualidade de vida, prevenção das patologias mentais. O que a gente pode fazer para a gente estar bem emocionalmente? Esse janeiro branco ajuda muito nessa discussão, né? Porque fica um mês inteiro falando desse assunto da saúde mental. E a pauta a gente aqui da imprensa também, né? Então, é meio que força as pessoas a, no mínimo, refletir e conversar sobre. Isso. Tem pessoas que falam assim, não, mas é só um mês, vai falar só um mês. Melhor que não tivesse, se não tivesse nenhum. Sim, mas é um período que eles estipulam para a gente poder discutir sobre esse assunto, para desmistificar mais. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, quanto mais conhecimento se tem e se dissemina sobre um determinado assunto que é tabu, menos ele se torna tabu. E se ele tem, se tem algum preconceito sobre aquilo? Quando se explica, quando se fala, aquele preconceito, ele é desfeito muitas vezes. É, o que que pode ser considerado hoje um transtorno mental? Porque a ansiedade, por exemplo, é um desses transtornos, né? E é um negócio que todo mundo, praticamente todo mundo tem, né? O que que pode ser considerado um transtorno mental? Todas as patologias mentais, a gente dá o nome de transtorno. A gente dá o nome de transtorno porque... É o geralzão. É porque diferente de doenças, a gente não tem alterações tão físicas. Por exemplo, a pessoa teve um AVC, um derrame. Tem uma alteração neurológica que você vai lá, faz uma tomografia, uma ressonância magnética e vê aquela alteração. Os transtornos mentais, não tem aquelas alterações tão gritantes em exame, muitas delas não vão ter nenhuma e a gente dá o nome de transtorno. Então, são praticamente todas as doenças psiquiátricas, elas vêm com o nome anterior de transtorno. Por exemplo, a ansiedade, é transtorno de ansiedade. E tem vários tipos de transtornos de ansiedade. Quais são os mais comuns? Pânico, a síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. O que que é o pânico? Pânico, deixa eu falar um pouquinho dele. O que que pode ser caracterizado como um pânico? O pânico é justamente a pessoa que tem uma crise com um sintoma, um medo, uma crise emocional, em que sente fisicamente como se ela estivesse padecendo de alguma patologia que causasse uma morte que fosse iminente. É mais do que um apavoramento? É mais do que isso. É uma sensação extremamente real que ela está perdendo a vida. E pode começar, por exemplo, por um gatilho qualquer que gerou um certo estresse, mas que a pessoa às vezes não identifica esse gatilho. E esse estresse vem de uma forma tão grande e desencadeia alguma reação física. E nessa reação física, por exemplo, às vezes o estresse muito grande faz o coração acelerar, faz a pressão aumentar e a pessoa sente, por exemplo, um formigamento no braço, por conta dessas alterações sistêmicas do organismo em decorrência do aumento da frequência cardíaca e também do estresse daquele momento. São coisas físicas. Aí a pessoa sente o braço formigando e fala, ah, quem infarta o braço fica formigando. Então eu estou infartando. Aí a mente, a própria mente da pessoa vai potencializando todos aqueles sintomas. E pode causar um infarto? Não vai causar de jeito nenhum, mas a sensação é tão real que eu, um médico, um psiquiatra, se pegar um paciente que eu não conheço, num pronto-socorro, por exemplo, eu vou ter que pedir exames para ele, se eu estivesse num pronto-socorro ou então um cardiologista. Eu falo eu mesmo, porque não dá para diferenciar, por exemplo, o infarto de uma crise de pânico que a pessoa acha que está infartando só pelo sintoma. Eu preciso fazer um eletrocardiograma. Então o sintoma, para quem está sentindo, é muito real. Então isso é a crise, é a síndrome do pânico. E qual a diferença para a ansiedade? Na ansiedade o seguinte, na ansiedade a pessoa fica muito ansiosa, tem preocupação antecipatória com as coisas. Por exemplo, vai fazer uma viagem, fica preocupada. Tem uma coisa para fazer amanhã, já fica preocupado. Os filhos saem, fica preocupado. Mas é uma preocupação exagerada. Exagerada. O que classifica, na verdade, todas essas doenças, o que diferencia um sintoma normal do ser humano para uma coisa patológica é a intensidade e o prejuízo que aquele sintoma causa no dia a dia daquela pessoa. Está causando muito prejuízo, prejudicando a qualidade de vida, atrapalhando aquela pessoa no seu convívio social, no seu convívio do trabalho. Então realmente pode existir, aquilo pode ser realmente uma patologia. E tem que tratar com remédio ou conversa resolve? Muitas vezes com medicamento, muitas vezes a gente trata com psicoterapia, mas primeiro precisa de uma avaliação, para a gente ver qual que é a necessidade de um dos dois. E se possível fazer as duas coisas combinadas, quando tem necessidade de entrar com medicamento, é muito bacana. O que acontece é o seguinte, a pessoa geralmente procura um psiquiatra quando os sintomas estão muito intensos. Então já é a hora de medicação. Se a pessoa procura, por exemplo, uma orientação, estou começando a sentir assim, assim, assado. Eu vou dar alguma orientação de mudança de estilo de vida, alguma alimentação, passo algumas coisas para a pessoa fazer. Isso já faz com que aquele ciclo da doença seja abortado. Mas até por conta do preconceito de vir procurar um psiquiatra, a pessoa só vai nas últimas. Como dizem os antigos, na bacia das almas. Bom, a gente falou de pânico, ansiedade, depois é o quê? Depressão? Pânico, ansiedade, depressão. A depressão é mais grave do que esses dois anteriores? Não. Não, na verdade, assim, são patologias que a gente considera, eu não gosto de falar em gravidade dos sintomas, porque... De medir um. De medir um com o outro, porque eu acho que a dor de cada pessoa é muito individual. E o engraçado é o seguinte, antes até de estudar psiquiatria, eu pensava, pô, depressão deve ser mais difícil de tratar. E geralmente acontece o seguinte, a pessoa que está com depressão geralmente melhora com a dose menor de remédio do que uma pessoa que está com ansiedade muito alta. Geralmente a ansiedade, às vezes, eu tenho que aumentar um pouquinho. Às vezes a pessoa tem depressão e ansiedade, os dois muito fortes. Às vezes melhora a primeira depressão, eu preciso aumentar o remédio para melhorar totalmente a ansiedade. É porque às vezes a gente vê pessoas deprimidas que estão praticamente paralisadas, né? Elas ficam numa paralisia completa, assim, não tem ânimo para nada. Isso já é um estágio mais avançado, mais grave. É o que a gente chama de anedonia, que é a perda de interesse, de prazer em fazer coisas que a pessoa gosta e pode chegar nesse estado melancólico, que a pessoa começa a ficar... É como se a energia vital dela tivesse se exaurido. Tem pessoas que sentem assim, passa vários dias até sem tomar banho, sem escovar os dentes, porque não tem força para tal. Tem gatilhos para isso? Tem coisas que acontecem, por exemplo, uma perda, perda de um amor, perda de um parente muito próximo, alguém que você goste muito, pode desencadear isso? Algumas dores muito intensas, como o falecimento de pessoas, ou o término de relacionamentos muito intensos, de acordo, é lógico, com a personalidade de cada pessoa que vivencia aquilo. Realmente pode ser um gatilho. Mas é natural, a gente precisa entender que é normal a gente sofrer nessas situações. O que a gente precisa de diferenciar é o seguinte, é o tempo que a gente vai gastar sofrendo aquilo. Então, por exemplo, passou um mês, dois meses, você está com aquele mesmo sofrimento que está te impedindo de tocar a sua vida totalmente, é bom procurar ajuda, depois de um falecimento, por exemplo. Agora, é normal a gente passar por um período de luto e a vida inteira a gente vai ficar com saudade, a gente vai sentir tristeza, mas um, dois meses, três meses ainda naquele mesmo sintoma, aquela dor incapacitante, que a pessoa não consegue fazer mais nada, aí realmente aquilo vira uma patologia. O que acontece na maioria das vezes é o seguinte, primeiro tem fatores genéticos, familiares, biológicos, que são responsáveis também por todas as doenças e não deixa de ser com as patologias, os transtornos mentais, mas junta com os estresses que a gente vai acumulando no dia a dia. Em muitos casos, a gente vai começando a passar por estresse por muitos meses, às vezes até anos, de forma tão intensa, muito mais intensa, intensamente, que seria o normal, o habitual de cada pessoa passar. E aquilo ao longo do tempo, olha o que é interessante isso, esse estresse intenso, muito mais que o normal, ao longo de vários meses ou anos, pode fazer o cérebro começar a produzir pouca serotonina e outros neurotransmissores. Serotonina? Serotonina. É um dos neurotransmissores responsáveis para a gente estar bem, tranquilo. Do prazer. Do prazer. Aí, a baixa desse neurotransmissor é uma das explicações, tanto desse quanto de outros, dopamina, norepinefrina, que o estresse a longo prazo pode fazer com que isso aconteça no cérebro, vai gerando um estado mais intenso ainda de ansiedade, de estresse, de tristeza. E aí, em determinado momento, você pode até estar com vários estresses que você está vivenciando ao longo da sua vida, mas aquele fator principal que está te deixando mal é um fator biológico. Às vezes, resolve tudo e a sua vida fica uma maravilha, você continua mal, porque tem uma alteração neuroquímica no seu cérebro que está te fazendo ficar mal. Tem mais algum relevante, assim, o quê? Fobias? Fobias, que são os medos específicos a determinadas coisas, medos de avião e exagerados que incapacitam as pessoas. Ter medo de cobra, por exemplo, é normal, né? É normal. Agora, difícil, por exemplo... Pavor de um rato. Pavor de um rato, mas às vezes você está andando num zoológico, por exemplo, que a cobra está presa e você está naquele lugar que você fica paralisado e não consegue fazer mais nada. Tem uma barata na sala e você realmente não sabe como agir. Não é agradável barata. Não é para todo mundo. Para ninguém, mas tem aquele pavor de subir no sofá, não dormir mais. Intenso, intenso, exageradamente. Então, é uma coisa realmente que é prejudicial. Que aí, nesses tipos de patologias, essas fobias específicas, o que ajuda muito são terapias e uma das linhas de terapia é a terapia cognitiva comportamental, que ajuda nesses tipos específicos de transtornos. A gente está caminhando para o fim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que a pandemia do coronavírus contribuiu para agravar essas situações todas aí? Sobretudo para quem ficou doente. Não. Ou perdeu alguém. Como eu falei, o estresse a longo prazo vai contribuindo para o cérebro começar a produzir pouca serotonina e outros neurotransmissores. Imagina o grau de estresse, de tensão, de preocupação, de medo, de desespero que todos nós vivenciamos nesse período de pandemia. Eu tive paciente, por exemplo, que perdeu pai e mãe e, inclusive, amigos também, tive um amigo que perdeu pai e a mãe. O paciente perdeu pai e a mãe, fora as pessoas que faleceram. Imagina o medo que é perder alguém e o medo, se perdi alguém, alguém perdeu uma pessoa muito próxima e eu estou doente, eu vou morrer também. Imagina o medo de você perder um ente querido, o medo de você perder um filho. Começa a entrar numa intensidade de desespero tamanha que faz com que o nosso próprio organismo, nosso cérebro, não consiga reagir adequadamente como ocorre numa situação normal. E tem atendido gente sequelada, gente que teve Covid grave e voltou com problemas emocionais, problemas neurológicos? Há muitas pessoas. Muitas pessoas também têm se queixado, por exemplo, de prejuízo da memória, prejuízo do paladar. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que teve Covid em 2020, até hoje ela não voltou o paladar. Mas é a minoria. A minoria, assim, que não voltou o paladar, né? Prejuízo de memória, muitas pessoas têm a tendência que isso retorne, que a memória volte ao normal depois. Eu tive uma Covid grave e voltei bastante sequelada em muitos aspectos, mas principalmente a memória e também no começo um pavor de quase tudo que gerasse alguma adrenalina. Se eu visse um filme mais movimentado, assim, com mais tensão, eu ficava muito tenso, preferiria não ver. Esse tipo de coisa é normal depois de uma situação dessa também. É normal, porque nessas situações que geram tensão, o organismo reage, mesmo que a gente esteja tranquilo em casa assistindo à televisão, ele reage liberando muita adrenalina. E o corpo, então a mente entende como se fosse um momento muito, muito desgastante e se associa àquele momento que você vivenciou quando você teve a Covid grave, às vezes estava hospitalizado. Ademão, mais uma vez, brigadão por estar aqui com a gente. Carlos, eu que agradeço. Obrigado. A gente volta já já. Temida. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti